Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original É o Vucu Vucu de peranha, roça roça de cadela Hoje o clima tá hostil, hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile, onde que pega hoje Hoje é pros lados de lá, arrasta as putas lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta as putas lá pro 12 Arrasta, 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 arrasta as putas lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta as putas lá pro 12 Arrasta, 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 arrasta as putas lá pro 12 Ei, vovô, empresta o barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila Embora foi presto o barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Vadia Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original É o Vucu Vucu de peranha Roça, roça de cadela Hoje o clima tá hostil Hoje é baile na favela Porra, onde é que tem baile? Onde que pega hoje? Hoje é pros ladrôs de lá Arrasta as puta lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta as puta lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12 Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta as puta lá pro 12 E vovô empresta o barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Vadia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Vadia Toma, toma, toma Camila Toma, toma, toma Vadia Em vovô e preso no barraco que vai rolar putaria Toma, toma, toma Camila, toma, toma, toma vadia Toma, toma, toma Camila, toma, toma, toma vadia